A Defensoria Pública está com um projeto, Defensoria na Rua. Esse projeto realiza atendimentos para a população em situação de rua. Nas ruas da capital, Douglas Fernandes volta aqui com a gente e traz os detalhes desta iniciativa. Douglas. Exatamente, viu Branquinho? Esse projeto surgiu há três meses e reúne 127 defensores públicos que se revezam durante todos os meses. Para quê? Para que eles possam trazer mais dignidade para os moradores em situação de rua. E são vários serviços que são oferecidos para esses moradores. E a gente vai conversar com o Tales Batista, que é defensor público, que vai explicar um pouquinho mais a fundo sobre esse projeto para a gente. O que vocês oferecem para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. O nosso projeto Defensoria na Rua é uma ação itinerante da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Em que nós fazemos um atendimento itinerante das pessoas que se encontram em situação de rua. Então nós vamos ao encontro, pelo menos uma vez por mês, a gente vai ao encontro dessas pessoas nos equipamentos públicos, nas praças públicas, nas ruas. Para que a gente possa ouvir as demandas, fazer escutar atenta de cada uma das demandas dessas pessoas. E fazer os encaminhamentos necessários. Então geralmente são demandas relativas a benefícios sociais, a segunda via de documentação, direitos de cidadania também que essas pessoas precisam, não tem conhecimento dos seus direitos. A gente faz os encaminhamentos para os órgãos responsáveis. A gente já tenta solucionar o máximo possível as demandas que elas trazem aqui para a gente no atendimento. Mas esse atendimento fica só nesse primeiro contato ou não? Não, a gente faz a acolhida, a escutativa de cada uma das demandas. Mas a gente também faz o encaminhamento para os órgãos responsáveis e também para os setores da Defensoria responsáveis por cada um deles. Então, às vezes eles trazem alguma demanda de algum processo, que eles tenham um processo de família, um processo criminal. A gente faz o encaminhamento para a Defensoria Pública responsável. E também para os órgãos do Estado também, do município, responsáveis como a Secretaria de Desenvolvimento Social, até mesmo o Centro de Referência de Assistência Social. Agora, quais são as maiores demandas que eles apresentam para vocês? As demandas são dúvidas relativas a direitos que eles possuem, como por exemplo, direitos relativos a benefício social ou até mesmo segundo a via de documentação. São as maiores demandas que eles trazem aqui para a gente. Também onde localizar serviços do poder público, também eles têm muito essa dúvida. Então, a gente presta serviço de esclarecimento e de orientação também. Muitos deles estão aqui nesse tipo de situação porque financeiramente. Você estava falando para mim que eles têm direito, inclusive, a um auxílio de moradia, é isso? Isso. Muitos deles têm direito a um aluguel social, que é um benefício prestado pelo Estado, para custear uma determinada moradia. A gente sabe que é um benefício em termos paliativos, mas que já auxilia muito a sobrevivência de cada um deles. A gente tem que dar uma solução definitiva por meio de políticas públicas de moradia também para cada um deles. A gente observa que o senhor está com um panfleto aqui, que é distribuído para essas pessoas nessa situação. E o que contém nesse panfleto? Esse panfleto é uma série de encaminhamentos, de informações, em que eles podem acessar equipamentos do poder público, como, por exemplo, o Centro de Referência de Assistência Social, até mesmo outras instituições e também a própria Defensoria Pública. Então, a gente faz encaminhamento para os núcleos de direitos humanos, núcleo de assistência à mulher e também outras unidades da Defensoria, onde eles podem receber informação processual. Nós estamos aqui na Praça da Rua 51, que fica bem ao lado aqui da Avenida Independência. Esse trabalho não se concentra só aqui, onde tem muitos moradores em situação de rua. É um trabalho itinerante. Isso, é um trabalho itinerante. A gente vai ao encontro de outros locais de concentração. Então, daqui a pouco a gente vai estar rumando ali, rumo a próxima, a outro lado da Avenida Independência, onde nós vamos fazer também um atendimento itinerante dessas pessoas. Olha, muito obrigado pela participação. Parabéns pela iniciativa, Branquinho. E essa iniciativa conta também com outros parceiros, que são instituições que assistem esses moradores em situação de rua. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeço o pessoal da Defensoria Pública. Fazem um grande trabalho. Tenho grandes amigos também lá na Defensoria.